E aí, Clasinho? Só gravando um vídeo rápido, vou ter que voltar a fazer minhas coisas, mas como ultimamente o pessoal do Novo, do MBL, tá todo mundo querendo vacinar compulsoriamente a galera e quando não fala, ah, é obrigatório, tantas as palavras, bom senso, ou não ser burro, ou até deveria não fazer X, né? Essa galera aí que não tem nenhuma consistência lógica, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o que seria a posição libertária. Ah, tem posição libertária a definir sobre isso? Tem, é bem simples, na verdade. Primeiro, se vier uma vacina chinesa, vamos colocar assim, independente se ela funciona ou não. Se tu quiser tomar, tu toma. Se tu não quiser tomar, tu não toma. Ah, tipo, sei lá, tipo droga? Exatamente. É tipo usar alguma droga. É tipo comer gordura. É tipo beber refrigerante. O risco é sobre a tua vida. Ah, mas foi. Tem o contágio. As pessoas sempre têm o risco de contágio. Isso é natural da doença. Então não é uma ação a pessoa contagiar a outra. Uma ação se ela tentar de propósito contagiar a outra. Tipo, sei lá, uma pessoa tem AIDS e sai enfiando cirinha nos outros. Mas uma pessoa, tu, se isso daí é uma questão biológica. Isso é um fator técnico, não é um fator de ação. Ah, mas a pessoa saiu na rua. A doença vai estar ali. Outras doenças estão ali. Tu pode pegar as doenças por qualquer coisa. Seria, então, basicamente impossível tu conviver em sociedade se tu considerar questões biológicas como ações. Não faz sentido. Quem faz isso simplesmente não entende dos negócios. O que acontece daí? Ah, tem muita gente dizendo, então, que a gente tem que ou vacinar todo mundo ou não vacinar todo mundo. Por que risco? Porque o risco da vacina ou o risco da doença. Não. Não dá pra tu criar uma questão de obrigatoriedade com base em um risco de classe. Como assim? Qual que é a diferença de risco de classe pro outro tipo de risco, que é o risco de caso? É só Lemises. Na moral. Lemises, capítulo 6, ação humana das incertezas. O risco de classe está simplesmente falando sobre uma questão geral de vários eventos, mas não do evento específico. Então, tu vai dizer assim, olha, por uma generalidade aqui, todo mundo, uma universalidade, tem que fazer tal coisa. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ah, mas então tá, agora vamos começar os pontos problemáticos. Então, como é que fica o pessoal que é imuno comprometido e mesmo que ele queira tomar a vacina, ele não pode? Como é que fica? Ah, refuta aí. Por favor. É bem simples. Sabe aquela história de isolamento? Isolamento voluntário? Essa pessoa tem um risco real dela de caso, se ela sair por aí, ela se contamina e tem um risco de morrer. Mas o risco é dela ou de todos os outros? É dela. Ela que se isole. Ela é obrigada a se isolar? Não. Ela tem que se isolar voluntariamente. Não vai dizer, você, imuno comprometido, logo tem que ficar trancado dentro de casa por, sei lá, até passar a doença. Até que o ser humano cure todas as doenças que tu pode pegar. Não faz sentido. A pessoa se isola, ela mede os próprios riscos. Quando tu centraliza tudo e coloca o Estado pra manejar risco, tu vai ter o desastre. É só ler, por exemplo, o Taleb. Tu vai sacar isso aí rapidamente. O Estado é horrível em manejamento de risco. Ah, então tu tá dizendo que as pessoas que são imunocomprometidas têm que tomar cuidado? Sim. É isso. A pessoa que é imunocomprometida não pode levar vacina e tudo mais. Ela, sim, tem que voluntariamente ficar ali trancada. Ah, e uma pessoa que está claramente doente? Essa pessoa que fica em casa. Essa pessoa, sim, que fica em casa. Ah, e se ela quiser sair na rua? Não aceite ela no seu estabelecimento. Não aceite uma pessoa que tá, sei lá, tossindo, espirrando, essas coisas. Eu não caço em remitio, eu tô sempre espirrando, mas... É só isso. Não precisa do papaizinho Estado dizendo, ah, você está doente. Vai pra casa, fique trancado e toma canja. Né? Ah, então você for. É um antivacina. Você é antiváxer. Você quer que criancinhas peguem sarampo e morram, sabe? Não, pessoal. O que acontece com essa questão de crianças que têm que tomar vacina é, na verdade, super simples. Os pais são responsáveis pelas crianças. Não é a sociedade, não é os estranhos, não são as pessoas que não se vacinam, não é o Estado. São os pais. Ou melhor, os tutores, os guardiões. Mas, normalmente, são os pais. Né? O que acontece? Eles têm a responsabilidade sobre os filhos. Se der qualquer problema, eles são responsáveis. Ah, mas eles não deram a vacina de sarampo. E daí a criança pegou sarampo e morreu. Então, eles são responsáveis por uma não-ação? Sim. Se eles têm a responsabilidade de zelar pela integridade do filho e eles não fazem, o nome disso é negligência. E por negligência, tu pode ser punido. Porque tu tem um dever e tu não cumpre. E o dever é cuidar dos filhos e tu não cumpre. Então, isso é negligência. Ah, e se o filho, sei lá, ele tomou todas as vacinas, pegou uma gripe comum e morreu. Morreu assim porque não aguentou. Isso daí não é uma ação de negligência dos pais. Eles tomaram os cuidados, fizeram tudo. Detalhe que as tecnicalidades levaram à morte. A negligência está afastada. É tipo, sei lá, tu saiu com teu filho na rua e um maluco atropelou o guri. Ah, então tu vai dizer que, olha só, tinha um risco de classe da criança ser atropelada. Então, a gente tem que manter todas as crianças dentro de casa, trancada, porque pode passar um maluco a atropelar ela. Ou tu poderia até dizer que, sim, você gerou um filho e deu um pedófilo e pegou. Logo, se você gera um filho, tem risco do pedófilo, esteja preso. Sabe? E quando tu coloca risco de classe na mesa, tu pode fazer qualquer coisa. Só que tem o risco de classe. O risco de caso é difícil a gente saber. A gente tem que analisar o caso extensivamente. E, ainda assim, a gente não consegue compreender ele completamente, porque a gente não tem conhecimento de tudo. Mas o que que fica importante nesse caso? A galera que meça os próprios riscos. Ah, mas, Flor, e a imunidade de rebanho? Como é que a gente vai fazer? Cara, se tu toma vacina, tu tá assumindo os riscos colaterais dela. Uma vacina ruchada, tu pode ter risco de pegar qualquer efeito colateral. E tu tem também o risco que ela não seja efetiva. Vocês já pararam pra pensar nisso? Vamos colocar que tem um risco de, sei lá, 50% que a vacina não funcione. Tu tá levando quase que um placebo, só que com efeitos colaterais, que é pior. Então, tu vai levar a doença e tu vai levar ainda os efeitos colaterais. E outra pessoa que acha que a vacina não vai funcionar, ela só não quer efeitos colaterais. Ela prefere a doença. Ah, quer dizer que ela quer ficar doente? Não. É que entre uma coisa que não funciona, ou mesmo que funcione e tenha efeitos piores, como efeitos colaterais, ela prefere a doença. Qual que é o problema? Ah, então a gente vai obrigar e trancar ela em casa. Qual que é o fundamento? Risco de classe? Risco de classe não é fundamento pra tu obrigar ninguém a fazer porra nenhuma. Entendam? Então é isso. Vacinação é uma coisa simples. Ah, vamos colocar agora uma outra citação. E no meu ancapistão eu teria uma cidade onde todo mundo é obrigado a se vacinar. Opa, chegamos num ponto interessante. Agora tem uma lei que obriga todo mundo a se vacinar. Qual que é o detalhe dessa lei? É uma lei contratual. As pessoas assinaram esse diabo. Eles têm que seguir porque eles concordam com isso. Tu segue um contrato, você está sobre a lei dela. Eticamente, não tem nada dizendo isso. E se tu tentar dizer assim, ah, mas um contrato social não sei o que. Contrato social não existe. Mas, cara, não tem. A posição libertária sobre vacinação é uma. É uma só. Qualquer coisa fora disso é inconsistência. Se você acha moralmente que as pessoas têm que se vacinar, você acha que não tem risco? Tudo bem, ache. Se tu acha que as pessoas não têm que se vacinar porque tem risco? Tudo bem, ache. Só que a questão de enforcement de vacina, a posição é uma só. E não tem como ter outra posição porque isso é inconsistente com a ética. É simples. Acabou.